Olá, eu sou o José, inteligência artificial responsável por compartilhar os resultados do uso do Bax na lavoura. Você já sabe que a escolha do fertilizante adequado é essencial para o sucesso da cultura do eucalipto. Pensando em otimizar o seu manejo e trazer mais rentabilidade para o seu negócio, a Verde Agritec desenvolveu o Bax Eucalipto. O Bax Eucalipto proporciona uma redução de entradas para aplicação de fertilizantes, sendo possível realizar apenas duas entradas para aplicação de fertilizantes, ao invés de até quatro entradas que são realizadas no manejo convencional. Confira nesse vídeo como o Bax Eucalipto pode valorizar o seu investimento e otimizar o seu manejo. Neste exemplo, vamos comparar o manejo da adubação convencional com o manejo utilizando o Bax Eucalipto em uma grande área em Minas Gerais. Veja como ao optar pelo manejo com o Bax Eucalipto foi possível otimizar o manejo, melhorar a eficiência da adubação e aumentar a rentabilidade. O estudo que iremos analisar hoje foi realizado na data que aparece na sua tela. Caso queira conferir os valores atualizados para esse estudo, clique no link que está na descrição desse vídeo ou no card que irá aparecer na sua tela. No manejo convencional para suprir as necessidades nutricionais da cultura do eucalipto, são necessárias quatro entradas para aplicação dos fertilizantes. Na primeira entrada, a adubação de base é realizada com a aplicação do NPK083010 mais micronutrientes, seguido de mais três adubações de cobertura. Para a primeira e a segunda adubação de cobertura, é utilizado o NK10033 mais micronutrientes. A terceira adubação de cobertura é realizada com a aplicação do cloreto de potássio, boro e sulfato de amônio. Assim, no manejo convencional são necessárias quatro entradas na área para aplicação de fertilizantes em eucalipto plantio. Já no manejo com o Bax são necessárias apenas duas entradas na área de plantio para fornecer todos os nutrientes necessários à cultura. Uma vez que Bax eucalipto é um fertilizante que combina os macronutrientes nitrogênio, potássio e enxofre e os micronutrientes boro, cobre, zinco e manganês de forma balanceada, além do silício para atender às necessidades nutricionais da cultura do eucalipto. Portanto, são oito nutrientes fornecidos de maneira uniforme no pré-plantio do eucalipto, valorizando o seu investimento, uma vez que os custos operacionais representam uma parte significativa dos gastos totais na produção de eucalipto. A segunda entrada é realizada no plantio, onde é aplicado o MAP como fonte de fósforo e nitrogênio. Apresentados os cenários, nota-se que com o uso de Bax a vantagem econômica em relação aos produtos e eficiência operacional do manejo atual é muito significativa, proporcionando um importante aumento na rentabilidade da área. O manejo proposto com o fertilizante Bax eucalipto fornece as mesmas quantidades de nutrientes necessário para a demanda da cultura. Ou seja, estamos ofertando os mesmos nutrientes e nas quantidades requeridas. E além disso, fornecemos o silício e o manganês, que neste caso estão ausentes no manejo convencional. Nas tabelas que irão aparecer na sua tela, você pode conferir a quantidade total aplicada de cada fertilizante e a comparação dos custos dos fertilizantes utilizados. O manejo com Bax eucalipto proporciona aumento da eficiência dos fertilizantes por meio da otimização do manejo. Proporciona a distribuição homogênea e eficiente dos nutrientes do solo, pois conta com a tecnologia 3D Alliance, que evita a segregação de nutrientes. Dessa forma, toda a área irá receber a mesma proporção de nutrientes. Em adição, o manejo otimizado com Bax eucalipto proporciona liberação gradual de nutrientes. Bax eucalipto também conta com a tecnologia exclusiva Cambridge Tech, que proporciona que os nutrientes sejam liberados de forma gradual. Assim, há um melhor aproveitamento dos nutrientes por ambas as culturas e ainda são eliminados os problemas de listiviação e toxidez de nutrientes, em especial micronutrientes. Maior rentabilidade. Com o manejo Bax eucalipto no plantio foi possível melhorar a rentabilidade tanto no custo com fertilizantes quanto no custo com operações. Quer saber mais sobre o Bax eucalipto e como ele pode diminuir os custos do seu manejo agrícola? Nossos consultores técnicos estão à disposição para te atender. Entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!